Força Aérea Brasileira terá reforço de 36 aviões caça produzidos na Suécia. Novo salário mínimo que começa a valer em janeiro pode chegar a 724 reais. E veja também, a partir de agora a Polícia Federal poderá atuar contra crimes de falsificação de medicamentos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. No Congresso Nacional, a presidenta Dilma participa de cerimônia de devolução simbólica do mandato presidencial de João Goulart. Luz para Todos completa 10 anos. Programa que já levou eletricidade para 15 milhões de brasileiros vai atender até o fim do ano que vem outras 280 famílias que vivem em comunidades isoladas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O salário mínimo que começa a valer em janeiro do ano que vem pode chegar a 724 reais. O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional na madrugada de hoje dentro da Lei Orçamentária Anual de 2014. A lei segue agora para a aprovação da presidenta Dilma Rousseff, mas o valor exato do salário mínimo ainda depende de alguns fatores, como o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, deste ano. Uma sessão solene do Congresso Nacional devolveu hoje, simbolicamente, o cargo de presidente da República a João Goulart. Jango, como era conhecido, foi deposto em 1964. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a sessão solene do Congresso Nacional, que devolveu simbolicamente o cargo de presidente a João Goulart, presidente deposto pelo regime militar. No telão do plenário, imagens resgataram a memória do ex-presidente Jango, em momentos com a família e na vida política. A cantora Fafá de Belém cantou o hino nacional. Em novembro deste ano, foi anulada a sessão do Congresso de 2 de abril de 1964, em que foi declarado vago o cargo de presidente da República, então ocupado por Jango, como o presidente era conhecido. Com isso, foi iniciado o período de regimes militares no Brasil. O argumento para a perda de mandato foi que o então presidente havia fugido do país. Durante a sessão solene, João Vicente Goulart, filho de João Goulart, recebeu em nome do pai o diploma simbólico de presidente da República. Nossos agradecimentos, em nome de minha família e do Instituto Presidente João Goulart, a esta justa homenagem do Congresso Nacional, legítimos representantes da nação e das aspirações de nosso povo, a devolução simbólica do mandato de presidente da República ao meu pai, João Goulart, injustamente caçado no golpe civil militar de abril de 1964. Jango, a democracia venceu. A presidenta Dilma Rousseff tomou café da manhã hoje com jornalistas no Palácio do Planalto. Como todo final de ano, a presidenta Dilma fez um balanço das ações do governo em 2013. No encontro, a presidenta Dilma falou sobre economia, educação, saúde e os programas de transferência de renda, que retiraram nos últimos 22 anos, nos últimos anos, desculpa, 22 milhões de brasileiros da pobreza extrema. A presidenta comentou também as concessões de aeroportos, rodovias e portos. Sobre o ProLuz para Todos, disse que 15 milhões de brasileiros não tinham acesso à energia elétrica antes do programa. No encontro, a presidenta Dilma também falou do sucesso, que foi o leilão do campo de petróleo de Libra. Começou esta semana o prazo para adesão dos municípios ao programa de valorização da atenção básica, o PROVAB, para a contratação de enfermeiros e dentistas. Os profissionais vão atuar na atenção básica das cidades. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Os selecionados vão atuar nas regiões de maior carência de profissionais, como nas periferias das grandes cidades e no interior do país. Sobre o assunto, eu converso com o Gerza e Timóteo, do Ministério da Saúde. Boa noite. Agora é a hora da adesão dos municípios, não é isso? Isso mesmo, Priscila. Boa noite. O momento iniciou agora no dia 16 de dezembro e vai até o dia 13 de janeiro com a adesão dos municípios que aderiram o PROVAB no início do ano. Voltado o PROVAB para enfermagem e cirurgião dentista para esses 2.800 municípios que aderiram no início desse ano. Quantos profissionais vão ser selecionados e que apoio eles vão receber do Ministério da Saúde? Serão 1.590 profissionais, 1.000 enfermeiros e 590 cirurgiões dentistas. Eles iniciam as atividades a partir do dia 5 de março e logo após o processo de adesão dos municípios, eles iniciam o processo que são no dia 17 de janeiro. E como vantagem, além do curso de especialização em saúde da família realizado pela Universidade Aberta do SUS, uma bolsa de R$ 2.976,00, que é o valor de referência para as residências médicas e multiprofissional. Como os selecionados vão ser distribuídos em todo o país? Então, eles poderão estar distribuídos nesses 2.800 municípios, de acordo com a adesão. Os enfermeiros voltados para as grandes cidades, as cidades acima de 100 mil habitantes, para fortalecimento da saúde da família e do programa Saúde na Escola. E os cirurgiões dentistas voltados para os municípios do interior, para os municípios da área rural, para fortalecimento do programa Brasil Sorridente. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as prefeituras interessadas devem fazer adesão ao programa até o dia 13 de janeiro. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações direto do Palácio do Planalto. A partir de agora, a Polícia Federal está autorizada a atuar contra crimes de falsificação, corrupção e adulteração de medicamentos. A lei aprovada pela presidenta Dilma Rousseff também autoriza a Polícia Federal a investigar a venda de remédios, inclusive pela internet. A Força Aérea Brasileira vai comprar 36 aviões caça da Suécia. O chamado Projeto FX2 também prevê transferência de tecnologia para o Brasil. A oferta vencedora foi do modelo sueco Gripen-NG em um total de 36 aeronaves. Os investimentos chegam a R$ 4,5 bilhões, que deverão ser gastos até 2023. A primeira aeronave deve ser incorporada à Força Aérea Brasileira em 2018. A escolha, que como sabem foi objeto de estudos e ponderações muito cuidadosas, levou em conta performance, transferência efetiva de tecnologia e custo, não só de aquisição, mas de manutenção. E a escolha se baseia no melhor equilíbrio desses três fatores. Nós, em breve, teremos aviões à altura da necessidade de defesa do país, mas levará um tempo ainda no processo negociador do próprio contrato, onde todas essas cláusulas terão que ser minuciosamente discutidas para que tudo aquilo que foi apresentado possamos ter garantia de que seja efetivamente cumprido. E hoje, em Brasília, os novos oficiais generais das Forças Armadas se apresentaram à presidenta Dilma Rousseff. A solenidade de apresentação dos oficiais generais recém-promovidos foi no Palácio do Planalto pela manhã. Autoridades, amigos e as famílias dos militares assistiram à cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff felicitou os recém-promovidos e lembrou da responsabilidade que todos passam a ter em defesa do país. Ao ingressarem no mais alto círculo da carreira militar, nossos almirantes, generais e brigadeiros passam a ter diante de si elevadas responsabilidades com a defesa da pátria. Estou segura de que os senhores sempre encontrarão o caminho da sabedoria e da sensatez na lida com os múltiplos e complexos desafios que enfrentarão a partir de agora. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de cumprimentos de fim de ano aqui no Clube Naval de Brasília, que esse ano foi realizada pela Marinha do Brasil. A cerimônia ocorre todos os anos e segue um critério de revezamento entre as Forças Armadas. Este ano, coube a Marinha organizar o evento. A presidenta Dilma cumprimentou os oficiais generais das três forças, além de integrantes do Ministério da Defesa. O comandante da Marinha destacou as ações de inclusão social do governo federal e lembrou o apoio que as Forças Armadas têm recebido para desenvolver trabalhos nas regiões mais distantes e carentes do país. Transcendendo as atribuições quanto à vigilância e à proteção do território e das fronteiras terrestres, do espaço aéreo e da Amazônia Azul e águas interiores, estamos conscientes da nossa responsabilidade social, o que nos leva a atuar nos mais remotos rincões da nossa terra para fazer chegar às comunidades carentes e geograficamente isoladas, o imprescindível apoio institucional. Já a presidenta Dilma Rousseff agradeceu os serviços que as Forças Armadas prestaram ao país em 2013. Lembrou as atividades estratégicas dos militares nos grandes eventos que o Brasil promoveu, como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Nossos militares estiveram de prontidão em todas as cidades da Copa das Confederações, contribuindo para a segurança do torneio. Na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, proporcionaram aos fiéis e a toda a população um ambiente seguro para a calorosa acolhida que nós, povo brasileiro, demos ao Papa Francisco. Ainda durante a cerimônia, a presidenta Dilma falou da preocupação do governo com o fortalecimento da política industrial de defesa no que se refere a aviões e navios. Dilma Rousseff destacou ainda as conquistas que o país vem alcançando na área do petróleo, principalmente no campo de Libra, que, segundo a presidenta, vai alavancar a indústria naval no país. Libra vai precisar de 12 a 18 plataformas. Cada plataforma usa, em média, uns 5 navios. Então, é uma demanda muito pesada sobre a nossa indústria e daí a importância da nossa marinha. Nós vamos criar uma indústria e vamos ser uma das maiores indústrias de produção de equipamentos e navios do mundo. Como serão a gestão, as regras e as metas para o saneamento básico nos próximos 20 anos? O Plano Nacional do Setor foi publicado este mês pelo governo nacional, pelo governo federal. E o repórter Ricardo Carandina está com o secretário nacional de saneamento ambiental e tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O plano prevê investimentos de mais de 500 bilhões de reais num prazo de 20 anos. E quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias é o Oswaldo Garcia, do Ministério das Cidades. Secretário, quais são as prioridades do Plano Nacional do Saneamento Básico? Boa noite. Boa noite. As principais prioridades do saneamento básico são basicamente duas. A primeira é a ampliação da infraestrutura de saneamento básico do país, visando a universalização dos serviços de água e de esgoto. E a segunda é garantir a prestação de um serviço de saneamento básico de boa qualidade. E como é que o plano prevê colocar em prática essa universalização? Quer dizer, como é que o plano pretende levar abastecimento de água e coleta de esgoto a toda a população? Bom, basicamente a implementação do Plano Nacional do Saneamento é uma responsabilidade de todos os entes federados, isto é, da União, dos estados e dos municípios. O plano prevê uma necessidade de investimento na ordem de R$ 508,5 bilhões. Desses R$ 508,5 bilhões, R$ 300 bilhões são de responsabilidade de entes federais, ou seja, são dinheiros oriundos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do FAT, do Fundo do Aparo ao Trabalhador. E R$ 208,5 bilhões são de responsabilidade dos estados, municípios, companhias estaduais, companhias municipais de saneamento e dos prestadores privados de serviço de saneamento. De que forma os estados e municípios vão ter acesso a esses recursos federais? Bom, basicamente o modelo será o que já está praticado hoje, ou seja, o governo federal deverá abrir as seleções públicas e os estados, municípios e as companhias deverão apresentar os seus projetos para que eles sejam selecionados, posteriormente contratados. Uma vez contratados, o governo federal irá repassar esse dinheiro aos entes contratados para que eles executem as obras, uma vez que o governo federal não executa as obras diretamente. O plano prevê investimentos no prazo de 20 anos, até 2033. Como é que se imagina, como é que se pretende que esteja o saneamento básico daqui a 20 anos, ao final desse prazo do plano? Bom, daqui a 20 anos, ao final do plano, a gente espera uma mudança radical no cenário atual do saneamento no país. Nós estamos prevendo, basicamente, a universalização dos serviços de água e praticamente a universalização, ou seja, 93% de cobertura dos serviços de esgotos nos municípios e nas áreas rurais. Então, eu agradeço a participação, Oswaldo Garcia, do Ministério das Cidades e quem tiver interesse em conhecer os detalhes e a íntegra do plano, ele está disponível no site do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Airbags e freios de segurança do sistema ABS vão ser obrigatórios em todos os automóveis a partir de 2014. Em reunião hoje com o Conselho Nacional de Trânsito, Ministério das Cidades e representantes de fábricas de automóveis, ficou confirmado que todos os carros, sem exceção, deverão ter esses itens de segurança. O CONTRAN, de forma soberana, entendeu que a resolução está mantida. Os carros que não tiverem ABS e airbag não poderão ser comercializados no país a partir de 1º de janeiro. A decisão do CONTRAN, ela teve como pressuposto a garantia da segurança das pessoas. Então, elevar o padrão de segurança nos veículos para que a gente possa preservar a vida. Esse foi o pressuposto da reunião. Você vai conhecer agora um pouco da política energética brasileira. Quase 70% da energia consumida no país vem das hidrelétricas, que produzem a parte da água. Uma das chamadas fontes limpas que evitam a poluição. É praticamente impossível imaginar a vida sem eletricidade. Ela move sistemas de transporte, as máquinas das indústrias, os mecanismos de irrigação na agricultura. Ilumina as ruas e as casas, onde também faz funcionar eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E é indispensável até para muitas atividades de lazer, como cinemas e parques de diversão. O gás natural, o carvão e os derivados de petróleo são as principais fontes de energia no mundo. Mas o Brasil produz eletricidade a partir das chamadas fontes limpas, como as hidrelétricas, que não provocam poluição. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa. É a matriz mais limpa do mundo todo. O Brasil tem muitos recursos hídricos. 12% da água doce do planeta está nos rios, riachos, lagos e lagoas do país. Esse potencial começou a ser aproveitado para produzir energia ainda no século XIX. Hoje, existem mais de mil usinas hidrelétricas em operação no território nacional. Quase 70% da energia consumida no Brasil vem das águas. O restante é produzido principalmente por usinas termoelétricas, nucleares e eólicas, que geram energia a partir do vento. Para atender o aumento do consumo, que cresceu 13,5% entre 2011 e 2012, o governo decidiu instalar hidrelétricas fora dos grandes centros de consumo do Sul e Sudeste. Neste momento, o que falta aproveitar é exatamente o potencial hidrelétrico da região norte brasileira. Veja, a região norte brasileira tem aproximadamente uns 35, 80 e 35, 40% do potencial hidrelétrico brasileiro está no norte. O norte do país é onde estão as usinas de Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira e Belo Monte, no Rio Xingu. O Tapajós e outros rios da bacia também vão ganhar hidrelétricas. Na região, coberta pela floresta amazônica, a construção desses empreendimentos é alvo de cuidados com a natureza. O impacto ambiental dessas usinas é devidamente estudado na fase do que nós chamamos de dois estudos ambientais, que é o IA-RIMA, que são estudos fundamentais para permitir o licenciamento das usinas. Então, nesses estudos, são contemplados a questão do ecossistema e todo o estudo socioambiental também. Se o empreendimento, no caso da Amazônia, se aproxima de terras indígenas, quer dizer, nós não estamos construindo usinas hidrelétricas e terras indígenas demarcadas. Mas o país precisa de fontes complementares para garantir a produção de energia, por exemplo, nos períodos de pouca chuva. Também aí, a opção é por fontes não poluentes. A forma convencional é complementar com a energia térmica. Só que quanto mais você despacha as usinas térmicas, a gás natural, por exemplo, ou a carvão, você está poluindo muito o meio ambiente. Então, para ter um crescimento sustentável, você tem que gerar mais energia sem agredir o meio ambiente. E com isso, entra nas fontes renováveis de energia. Entre elas, a eólica, que realmente está se mostrando muito expressiva nos últimos leilões, e, a curto ou médio prazo, a energia solar. Fontes diversificadas ajudam ainda a prevenir racionamentos. A legislação do setor energético também tem mecanismos para evitar o risco de apagões. As distribuidoras fazem estudos para saber quanta energia vai ser necessária para atender o consumidor em cinco anos. E fazem como uma encomenda dessa energia para empresas geradoras, que vão se preparar para produzir e entregar essa energia no prazo. A compra da energia para o futuro é feita em leilão, que garante também tarifas mais baratas. Aquele que se propõe a construir aquele empreendimento com o menor custo, ele ganha o leilão. Qual é o objetivo disso? É o objetivo de nós termos a modicidade tarifária, ou seja, termos uma tarifa menor, tarifa possível dentro do contexto brasileiro. E isso é muito importante para a competitividade da sociedade brasileira. É, e a realidade do campo vem mudando com a chegada da energia elétrica. Cerca de 15 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Luz para Todos. O programa buscou atender as aldeias indígenas remanescentes de antigos quilombos e assentamentos da reforma agrária. A comemoração dos 10 anos do programa Luz para Todos homenageou representantes de comunidades que foram atendidas pelo programa. O país investiu mais ou menos 20 bilhões de reais no Luz para Todos. O Luz para Todos foi criado para levar energia elétrica a 10 milhões de pessoas em 4 anos. Depois foi ampliado e nestes 10 anos já chegou a 15 milhões de brasileiros. Até o fim do ano que vem, outras 280 mil famílias vão ser atendidas. O objetivo agora é garantir fornecimento de luz a comunidades isoladas da Amazônia e do Nordeste, a antigos quilombos, a aldeias indígenas, assentamentos da reforma agrária e a cidadãos incluídos no Plano Brasil Sem Miséria e no programa Territórios da Cidadania. O Luz para Todos está se tornando uma referência mundial por tornar a energia elétrica acessível a toda a população. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o programa foi elogiado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O secretário-geral da ONU, com quem estive recentemente em Nova Iorque, que este é o modelo perfeito para a humanidade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E é um acompanhamento da ONU, e a TV do governo federal. Obrigado.